Por fim, vamos entrar nesse tópico, o último desale tudo, que vai fechar nossa noite, que é a suposta notícia sobre as cotadas que fizeram o teste de Maria de Fátima, gente. Eu botei especificamente aqui um dos nomes, que é a Letícia Vieira, que ela está na série da Rosane de Fátima, espécie invasora. Não vimos ela ainda em ação, quero muito ver como é que vai ser essa série. Mas o que eu acho interessante é que a notícia que saiu é que ela deixou o diretor Paulo Silvestrini de boca aberta. Foi o teste que mais chamou a atenção para ele, dentre os outros que rolaram, que envolveram a Júlia Buscaccio, que também parece que teve uma grande... O povo adorou o teste. A Valentina Retsage e quem mais que teve também? Bela Campos, que já foi falado. Aí tinha mais um nome, não estou me lembrando agora. Bela Campos, Júlia, Valentina... Acho que foram esses, amigo. Agora, o que eu acho estranho dessas notícias do Notícias de TV, porque essa matéria deu o que falar da Carla Bintel Corpo, porque a matéria era... A Maria de Fátima não vai ser uma atriz negra, porque eles consideraram que a Maria de Fátima, a Odete era uma mulher racista, e que para isso a Maria de Fátima ia ser branca, blá, 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 blá. Mas aí quando ela vai citar as atrizes que fizeram o teste, tem a Letícia Vieira. Porque assim, gente, ela não é linda, blá, blá, blá. É, e depois... Sabe? Ela é negra, né? E assim, eu ainda acho, meus amores, que isso aqui é meio que uma ideia de uma possibilidade de trabalhar em que a Maria de Fátima seja uma menina negra de pele clara, e que se enxerga como uma menina branca, ou a Bu usa dessa passabilidade dela para poder ganhar os amores da Odete. Seria uma releitura muito interessante da personagem, seria mais interessante do que são copia e cola, sabe? Eu acho que ela tem essa... Eu acho que ela encaixaria nesse perfil, só que a gente, como é uma latriz novata, a gente não viu o trabalho dela, sabe? E vamos ver. Eu, eu... Claro, por um lado, eu sei que, ai, meu Deus, o povo vai chiar tanto que talvez fosse melhor, não. Mas também acho que, cara, para um remake assim, icônico, poxa, seria tão legal uma novidade, sabe? Seria. Do que só a Maria de Fátima básica. E seria tão legal uma revelação, e a revelação ser logo a personagem da Maria de Fátima, sabe? É... Realmente, não conheço o trabalho dela, só sei que ela é belíssima. É... E isso do... Essa notícia que saiu do Paulo, inclusive, muita gente também achou isso, porque ele segue poucas pessoas no Instagram e está seguindo ela. Sim. Então, muita gente já botou ela como... Não sei se como a Maria de Fátima, mas o povo já pensou assim, cara, se ele está seguindo ela, pelo menos em Vale Tudo, alguma personagem ela vai ter. É... E aí, eu botei isso aqui também, porque a gente esqueceu de falar, a Júlia também estava nos testes, a Júlia da Lávia. É... E como eu disse, amigo, essa trama ia ser muito interessante, ia dar uma profundidade maior ainda para a personagem da Maria de Fátima, para a novela. Ia ser bem interessante. É, mas... Não sei. Eu... Aí, olha aqui. Eu vou aqui minhas tramóias. Eu acho que eles não anunciam a personagem da Solange, porque eles querem primeiro definir isso sobre a Maria de Fátima. Por quê? Se a Maria de Fátima for uma negra de pele clara, eles vão querer botar uma Solange retinta. Sabe? Se eles não forem para o... Para o copia e cola do remake, aí vai ser... Tudo faz para eles, sabe? Sinto isso. Gostei da teoria. Por isso que não tem muitos nomes ainda da Solange saindo, porque eles querem primeiro definir o nome como a da Maria de Fátima. E também porque está cedo para caramba, né, gente? Uma coisa que eu fico pensando. A Globo deve estar assim... Meio, diria, preocupada, mas... Querendo evitar o tanto de bafafá e burburinho que está tendo disso, gente. Porque, cara... Vai ser em março, né? Estamos aqui em julho. Julho. A matéria de sobre novela é isso, cara. Não, e as pessoas comentam... Estão comentando mais do que a mania de você, né? Que ainda vai ficar próxima aí de estrear. Aham. É... Mas, cara, mas não tem como, né? É uma novela muito icônica. E as pessoas estão comentando... Nem que for para falar mal, o povo está falando. Gosta de ficar falando mal, ou falando bem, está ansioso, quer falar mal. Enfim, vai ter muito, muita fofoquinha e burburinho até a estreia da novela. E, enfim, não tem como escapar disso. Ainda mais a... Chegando... Cada vez vai mais chegando perto, né? E a gente leu que em janeiro começaria as preparações... Não, em dezembro começaria as primeiras leituras, ou é janeiro, não lembro. Ou seja, querendo ou não, está meio perto, né? Sim. Nesse sentido, para a questão de produção, sabe? Então... E é isso. Muitos nomes a gente não sabe ainda também, porque eu sinto que precisam saber já esses principais para depois os outros serem escalados, sabe? Acho que... Talvez a gente só saiba o nome da Solange depois que tem o da Maria de Fátima. Enfim. Por exemplo, Ivan. O Ivan está sendo escalado depois da Raquel, né? Não escala o primeiro Ivan para depois procurar a Raquel. É bem... E se não me engano, isso é o típico de personagem homem, né? Galã em novela. Que eles, primeiro, né? Tem que trabalhar o que vai funcionar aqui de química e tal. Só para... Ainda sobre essa teoria, bate também com o fato de que a Bela Campos foi chamada para esse teste. Não é mesmo? Sim. E... Ai, eu estou sentindo... Eu estou sentindo que eles estão avaliando, sabe? A temperatura de... Será que a gente vai fazer essa trama? Será que não? Eu admito que eu queria. Eu queria. Eu queria essa novidade. Queria essa... Queria a Bela Campos mesmo? Não, não a Bela Campos. Mas eu queria que eles escolhessem uma... Falar sobre colorismo, sobre uma Maria de Fátima que quer tentar ter passabilidade com a Aldete. Queria isso. Talvez isso. Talvez os testes não sejam só para Maria de Fátima e já estejam rolando os de Solange com as mesmas atrizes para avaliar essa dinâmica. Sim. Eu... Eu... se o teste for a da garrafa? A cena da garrafa? Talvez. Ah, a da garrafa? Ai, pô, né? A gente... Da Solange tacando a garrafa na Maria de Fátima. Ou então aquela da fala... Pegando. Aquela fala enorme que eu esqueço agora do... Da Solange para a Maria de Fátima. Ai... Ai... Não todo mundo pode... Ai, eu esqueci. Ódio. Não pode ser todo mundo mentir. Ai, eu esqueci, gente. Sem lembrar que escreve. É uma frase muito boa. Eu estou imaginando que devem ter usado essa fala aí mesmo, amigo. Essa cena. Estão usando essa cena para alguma coisa aí. O Lucas... Ai, gente... Agora, eu queria tanto ser uma mosquinha nesses testes. Também. O Lucas, Gabriel. Gente, Manuela Dias falando sobre colorismo. Pode dar muito errado. Gente, Manuela Dias escrevendo vale tudo. Pode dar muito errado. Então... Então, assim... Damage is already done. Acho que a gente não tem muito o que fazer. Vamos só nos divertir. Vamos esperar o melhor. Vamos esperar o melhor. E é isso. O que nos resta é torcer pelo melhor, né? E a gente quer que seja o melhor. Ai, ai. Ai, o Lucas falou uma coisa interessante. Imagina se a Maria de Fátima fosse uma atriz trans. Poderia ser a Gabriela Medeiros? Por que não? Fazendo o teste? Acho que seria legal. Cara, eu quero novidade. Eu quero algo que realmente faça esse remake valer a pena. Não seja só um material de saudosismo barato pra deixar o fã feliz. É, e eu acho que tá... Claro que a gente já não sabe a gente tá assim dando tiro no escuro. A gente já não sabe direito nomes de ninguém, assim, mas eu quero muito que tenha alguma novidade, gente. Preciso ter um desses nomes de um desses personagens de destaque ser uma novidade, assim, alguém que vai surpreender a gente. Não quero que seja só os medalhões da casa. E vai ter medalhão, gente. Já tem medalhão. É só ver os cotados, gente. Ai, é Carolina Dic, Mariana Oliveira, Thayvara Ujo, Cauã Raymond, a Fernanda Torre. Gente, se a Fernanda Torre, inclusive, é o nome que eu também dou como certo. Agora eu acho que eu dou. Se a Fernanda Torre for confirmada, que medalha... Caramba, é apenas a Fernanda Torre fazendo novela de novo. Só tendo ela, já é pronto, já pode dizer que é uma novela que vai valer a pena, que vai ter um grande medalhão.